Olá, sou a Duda, filha do Anderson de Almeida. Temos uma novidade pra você. O site do meu pai ganhou uma landing page com o tema Caminhos de Macaé. Agora ficou mais fácil conferir as visitas que ele vem fazendo nos bairros. Dá pra conhecer também a missão legislativa. Afinal de contas, temos que saber o que um futuro vereador fará, né? Você pode agendar uma visita na sua rua e conhecer o relato de pessoas que trabalharam ou conviveram com o meu pai por muitos anos. Confere aí o link abaixo, hein? Beijo da Dudinha!